Na sua vida. O que é show de bola pra você na sua vida profissional hoje? Cara, eu acho que quando a gente consegue dar aquele resultado, né? Ver o resultado, tudo aquilo que a gente envia de apostas ou de conteúdo e tem um feedback positivo pras pessoas, né? Seja aquele exemplo que eu dei de um cliente nosso que, porra, com lucro ele conseguiu comprar um Playstation 5 pro filho dele. Pô, quando você recebe uma mensagem desse, cara, dessa é fenomenal, né? Show de bola, né, cara? Show de bola. Pô, tu fala assim, cara, consegui alguma... Porque assim, o que ele pagou pra estar assinando o grupo pro retorno que ele tem, não só o retorno financeiro, mas o retorno que ele tá tendo, inclusive com a família dele, porra, é fora do comum, né, cara? Então isso daí é show de bola. Show de bola. E o que é show de bola pra você na sua família? Ah, cara, a família é tudo, né, cara? Os filhos ali, cara, o sorriso, aquele abraço de manhã, aquele bom dia que a minha filha já aprendeu. Quando já chega a corda de TPM, que dois anos tem TPM, sabe? Ah, é? Sério? É, dois anos tem TPM. Mentira. Tem, dois anos, o quê? Ih, TPM hoje, cara, putz, esgreu. Mas, quando ela já falou, cadê meu beijo, meu bom dia? Ela já lá abraça, dá beijo, bom dia, então, porra, é show de bola, né? Show de bola. E o que você considera show de bola daqui a uns três anos pra você? O que vai ser show de bola daqui a uns três anos? Cara, eu acho que é continuar com saúde, né, que é o mais importante. A gente viveu uma pandemia agora, que mostrou isso daí, né? Então, é continuar com saúde e disposição pra gente continuar entregando resultado, conseguindo dar atenção à família, 100%. Eu acho que é nessa linha de ação aí. Assim, eu acho que é isso aí. E aí E aí